Fala gente, boa noite! Ó, eu estou aqui na Fonso Pena A Fonso Pena aqui ó Com o canal 4 Ali ó, deixa eu mostrar pra vocês É a Praça Palmares Aqui na Fonso Pena com o canal 4 Exatamente na Praça Palmares Número 11 Vocês encontram o Kyoto Restaurante Ou seja, você gosta da culinária japonesa Venha conhecer o Kyoto Restaurante Você vai adorar Aberto de segunda a sábado A partir das 18 horas Já vou adiantar pra vocês Que a partir do dia 2 de dezembro Vai abrir todos os dias Entra comigo, vamos conhecer Eu quero mostrar pra vocês Esse espaço super legal Muito agradável Inclusive ó Já temos aqui algumas mesas reservadas Que você pode reservar também Pra confraternização da sua empresa Você pode reservar pra comemorar o seu aniversário Pode reservar pra fazer aí o seu amigo secreto Enfim, o final do ano tá aí né Tá chegando Então você tem que vir aqui no Kyoto né Além desse espaço que eu tô mostrando pra vocês Eu quero mostrar outros espaços Inclusive tem a parte superior também né Aqui do Kyoto Eu quero falar com o César César tá todo dia aqui no Kyoto César Boa noite meu querido Você tá bem? Tudo bem Beleza Ó cara, já tô chegando aqui E tô vendo um barco desse aqui Bom, eu tô vendo que tem uma família ali Tem um pessoal que tá participando do festival E aí no festival pode pedir um barco como esse? Pode A vontade Pode um, dois, três, cinco Se você quiser Não quer me entrar Pode comer Eu não quero me fraco não E ó Deixa eu mostrar a galera aí trabalhando Essa equipe do Kyoto Funciona aqui de segunda a sábado A partir das dezoito horas né E eu sei que a partir do dia dois de dezembro Vai abrir todos os dias Todos os dias Todos os dias tem festival Todos os dias Tem a carte A carte Delivres Pode Falando em delivery 321-7328 321-2257 São os telefones do Kyoto Ah, tá na rede social Facebook, Instagram Vai lá no Facebook, Instagram Porque além de seguir a página do Kyoto Fica por dentro de tudo o que tem de bom Porque tá sempre mostrando lá as novidades Tá antes de aposta novidades Boa, obrigado Cesar Pode entregar lá o barco lá Deixa eu aproveitar gente Eu quero mostrar pra vocês Um outro espaço bem legal Que é esse aqui ó Um espaço reservado pra você no Kyoto Esse tatame é bem legal né Você pode reservar sim Liga pra cá reserva Que você quer fazer uma confraternização mais privada Vamos dizer assim Com os seus amigos Colégios de trabalho Inclusive tem esse bioma aqui ó Que eles colocam bem na entrada Pra que você tenha toda essa privacidade Ó, essas escadas aqui Levam lá pra parte superior do Kyoto E mais um espaço superior Pra que você possa ficar à vontade Ou seja Que outro restaurante Afonso Pena Esquina com o Canal 4 Na Praça Palmares Número 11 O telefone aqui É o 321-7328 321-2257 Não esqueça Aqui tem festival todos os dias E a partir do dia 2 de dezembro Aberto todos os dias Por enquanto De segunda a sábado A partir das 18 horas Mas a partir do dia 2 de dezembro Todos os dias aberto Aguardando pra você A partir das 18 horas Que outro restaurante A partir do dia 3 de dezembro A partir do dia 3 de dezembro A partir do dia 3 dezembro A partir do dia 3 de dezembro A partir do dia 3 de dezembro